Relâmpagos suleando o desnorteado Democracia, democracia, democracia participativa e democracia deliberativa O que é isso? A democracia participativa é uma das formas mais importantes da democracia E ela vai, se você adota uma democracia representativa, mecanismo de democracia direta, semidireta É muito importante que tenha também, e isso faz parte, a democracia participativa Que implica em organização social, movimentos sociais, movimentações sociais As pessoas devem se organizar, participar, pressionar livremente Acompanhar se os representantes estão fazendo, cumprindo o que eles prometeram A democracia participativa é um elemento essencial e fundamental Para que a gente tenha efetivamente uma democracia real e popular Ela parte, então, da ideia de organização social, participação, manifestações públicas Pressão legítima sobre os representantes Participação ativa de todas as pessoas na construção da vontade política do Estado E de uma sociedade justa, livre e igualitária Viva a democracia participativa! Fim carbohydrate e igualitária Fim unique teoria Fim книja Fim Obrigado.